Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês novidades da Tracta Receber aqui uma caixinha com algumas novidades e eu vou testar junto com vocês E dar a minha opinião sobre cada produto, tá? Eu fiz, eu usei nessa make de hoje Se vocês gostam de vídeo assim, testando produtos, trazendo novidades Deixa o like que vai me ajudar, tá? Então, se inscreve aqui no canal também se for a primeira vez que você tá me assistindo Seja bem-vindo, então vamos lá que eu vou testar todos os produtos com vocês Vou começar testando, gente, o delineador líquido Roller Disc Aqui tá dizendo que é um delineador de cor intensa, secagem rápida, é a prova d'água Tem um aplicador inovador em formato de disco Que permite as linhas precisas com mais facilidade, gente Vamos ver se ele é realmente assim Eu já testei delineador com esse formato, né? E eu realmente achei ele muito fácil de aplicar Eu até me surpreendi, assim O problema, quando eu testei o outro, foi que eu acho que eu não tinha gostado da pigmentação Achei que o meu veio meio fraco, sabe? Então vamos ver se esse daqui da Tracta, eu vou abrir agora Vamos ver se esse daqui da Tracta é pretinho também, né? Porque não adianta ser fácil de aplicar e não ser preto Então a embalagem dele é assim, ó Aqui dentro tem tipo um silicone cortadinho Então quando você enfia o disquinho, pode ser da forma que for, né? Ele não estraga o disquinho, o aplicador E o aplicador é assim, ó Disquinho, parece um... Como que fala? Cortador de pizza Ó, ele faz um traço bem fininho Muito fininho mesmo, olha Então isso é bem bacana, né? Pra fazer aquele delineado natural e tal Eu nem vou falar, gente Vou ficar quieta porque eu tenho que concentrar aqui, né? Diz que tem que fazer de uma vez, não adianta ficar tentando muito, não Ó, você tem que fazer um tração de uma vez Agora se você quiser arrumar, você vem arrumando Ele é bem pretinho, lembrando que eu ainda não coloquei ele de volta na embalagem Pra pegar mais produto, vou fazer isso agora Nem respirei até, mas eu achei ele super fácil de fazer Principalmente nessa parte aqui dos olhos Que é... que eu gosto de fazer fininho Mas eu nunca consigo, sabe? Eu tenho dificuldade mesmo nessa parte dos olhos Porque eu tenho bastante ruguinha, assim, na pálpebra, né? Então mesmo que o delineador seja bom e tal Ele sai meio tremidinho Esse daqui você tem que ter prática de fazer de uma vez Como eu disse, tá? Vou tentar fazer aqui do outro lado E eu tô meio longe do espelho Eu não enxergo, gente Ah, meu pai Ó, acho que aqui desse lado eu consegui fazer mais fininho ainda E é de uma vez, ó Ai, Jesus Agora eu vou puxar pra dentro Ó Puxei aqui o delineado, gente Eu tive que tirar um pouco porque eu puxei demais, né? E é aquela coisa que eu digo Tem que ser de uma vez Não adianta você querer fazer aos poucos, sabe? Então a gente puxa, ó De uma vez E aí Encontra também De uma vez, ó Eu achei fácil, sim, gente Principalmente na hora de puxar aqui, sabe? Que é uma coisa que eu tenho dificuldade E também aqui no cantinho de dentro Que eu também tenho dificuldade De resto, assim, eu tenho que treinar mais, sabe? Mas ele é, pelo menos, ele é muito pretinho, tá? Ele deixa a pontinha aqui bem fininha, olha Ó, os swatches que eu fiz aquela hora já secaram, gente Ele não transfere Eu vou só dar uma molhadinha aqui Neles Pra gente ver se escorre e tal A Tracta diz que ele é a prova d'água, né? Então vamos ver aqui, ó Escorrer preto ele não escorre Ele sai um pouquinho, assim, a cor quando você esfrega, olha Dei batidinhas aqui Vou espirrar de novo O importante é que quando você molha, molha, assim, ó Ele não escorre preto, né? Não sai aquela água preta, assim, como se, nossa Você chorasse e escorrer tudo preto na sua cara A não ser que você esfregue E aí sai um pouquinho de cor do produto, tá? Continuando os testes, gente A Tracta lançou corretivos em stick Olha que bacana Eles lançaram aqui em três cores Que é a claro, a médio e a escuro, tá? Que é um corretivo cremoso de alta cobertura e acabamento mate No prático, formato de lapiseira Disfarça manchas, olheiras e outras imperfeições da pele Ele tem a fórmula cremosa, mas o acabamento é em pó Então eu já fiz o teste usando um desses corretivos aqui No rosto limpo, né? Sem base, sem nada Só pra vocês verem mesmo a cobertura Eu achei que é assim Ele cobre bem Eu até passei duas camadinhas E ele aceitou uma segunda camada Ele tem uma cobertura média, sabe? Eu não achei que é tão cobertura alta, assim Porém, ele é realmente isso que fala Ele tem a textura cremosa Até me surpreendeu na hora de passar, sabe? Porque eu tenho alguns sticks que eles são meio duros Principalmente aqui que tá frio O produto fica durinho, né? Então eu fui naquela intensidade assim Mas ele desliza super fácil no rosto Realmente, quando você costa assim na pele O produto já tá seco, sabe? E ele é fácil de esfumar também É fácil de espalhar Você pode espalhar com pincel, com esponjinha, com dedo Muito fácil Então o antes e depois aí vocês conseguem ver mais ou menos a cobertura Dá pra usar na pele toda Assim como uma base Só corrigindo as suas imperfeições mesmo Eu fiz o teste ali da transferência também Após assim a aplicação Já peguei um papelzinho pra ver se ele ia transferir Porque corretivos assim cremosos Eles são mais melecadinhos, né? E esse, como vocês podem ver Ele não transfere Ele tem esse acabamento em pó mesmo É muito legal E eu usei nesse teste o corretivo claro Eu acho que o claro é o melhor pra mim Porque o médio, ele chega a ser bem o tom da minha pele Então não dá aquele jogo de iluminação que eu gosto E agora eu já estou de base Eu vou aplicar aqui por cima da base Pra ver como ele se comporta Vamos ver também o tanto de produto que vem Olha Bem essa quantidade aqui de produto Por serem stick ele não dura tanto, né? Ele também vem com o apontadorzinho aqui atrás Pra quem quiser deixar ele bem afiadinho, né? Eu também achei legal aplicar ele como base de sombra Eu fiz isso aqui hoje E é prático, né? Porque às vezes a gente passa esses corretivos cremosos A gente precisa de pincel e tudo Esse daqui por serem stick Você passa Você consegue até dar uma leve contornadinha na sobrancelha E vir com o dedo mesmo espalhando, né? Pra base de sombra bem bacana Então vamos ver como que ele se comporta Sozinho na pele Eu adorei Eu não estava esperançosa Mas eu gostei muito dele sozinho Então vamos ver aqui Vamos espalhar um pouquinho com o dedo Depois com a esponjinha E por ele ter também essa textura fininha Ele não é aquele corretivo grosseiro, né? Que fica acumulando em tudo Então, ó Essa daqui é a primeira camadinha Eu vou dar só mais um pouquinho Uma intensidade aqui nessa linha Ó, apliquei ele aqui desse lado Ele dá uma boa amenizada A cobertura, como eu disse pra vocês Ele é média, né? Dá pra ver mais diferença Quando eu aplico ele com a pele limpa, né? Do que agora Mas é aquele corretivo que deixa, assim Com aspecto bem natural E agora, depois que eu já espalhei Ele já tá secando, assim Já tá ficando super sequinho O que é engraçado, né? Por ser um corretivo cremosinho Vou aplicar ele aqui Desse lado Outra coisa que eu preciso falar Que eu acho que essa cor claro Não vai servir pra quem é muito, muito clarinha, gente Corretivo espalhado Olha, fica bem bacana Ele também, mesmo ele secando mate Ele não fica esturricado Sabe aquele secão, assim? Então, eu achei isso bem legal Não sei se vai dar certo Eu vou tentar fazer um contorno Ficou O tom mais escuro E tem que ser rápido, gente Porque, como eu falei pra vocês Ele seca com efeitos de pó Então, né? Gente, o que eu achei? Eu gostei muito da textura Ele é super prático Por ser em stick, né? Eu achei que é prático Pra usar como base de sombra É prático pra usar no dia a dia Assim, aplicando Porém, eu acho que por ser em stick Ele é um produto que não tem tanta quantidade Então vai acabar mais rápido É... Poderia ter outras cores Principalmente um tom mais claro E um mais escuro Pra atender mais pessoas O legal é a praticidade mesmo, sabe? Com essa... Com esse apontador aqui de trás Você pode deixar ele bem afiadinho Pra contornar a sobrancelha Eu acho que vai ser bacana Agora vamos testar o último produto Que é o Cajal Stick, gente Olha aqui, o Cajal Stick Esse aqui é o Cajal Stick Com textura cremosa De fácil aplicação Ele tem alta pigmentação E é a prova d'água Pode ser usado como delineador pra olhos No esfumado E também como base de sombra Eu vou usar aqui na linha d'água Pra gente ver se ele é bem pretinho Olha Ele é pontudinho Ele também tem o apontador aqui atrás Pra você deixar ele pontudinho E ele vem com esta quantidade de produto Mesma coisa do stick do corretivo, né? E eu vou aplicar aqui na minha linha d'água Vamos ver se ele é pretinho Que eu gosto de lápis bem preto, gente Olha Eu vou passar ele aqui E vou dar uma borradinha aqui pra baixo Olha Bem pretinho, gente Eu vou passar ele até aqui dentro Eu vou passar ele aqui, ó Só pra vocês verem Enquanto ele é macio Olha Muito macio Desliza super bem na linha d'água Eu tenho alguns jumbos, assim Lápis de olho preto, assim Que são mais gordinhos, né? Que na hora de passar na linha d'água Ele não passa direito, não Você tem que ficar esfregando, sabe? Mas esse aqui passou Vou pegar um pincel aqui Pra dar uma esfumadinha Olha O swatch aqui já secou Não fica transferindo Molhei aqui Ele também não escorre preto, sabe? Então, ó Não escorre preto Tô até esfregando Ele não tá saindo Então ele realmente tem uma boa resistência à água, assim, hein? Então esses são os produtos da Tracta Que eu testei hoje Só resumindo um pouquinho Delineador Eu gostei muito do aplicador E da cor dele Eu achei ele muito preto Foi o que mais me chamou a atenção Assim, precisa de um pouco de prática Pra você conseguir fazer aquele delineado de uma vez Como eu disse Se você quer um traço bem fininho Você tem que passar de uma vez Se você for passando, passando, passando Ele vai ficar grossinho Como outros delineadores comuns, tá? O que eu achei interessante É que nessa pontinha aqui Ele deixa bem fininho Se você for de uma vez assim E isso é muito bacana Deixa o acabamento bonito, né? Os corretivos nem estique Muito interessante também Eu gostei muito como base de sombra Eu gostei pra esconder algumas imperfeições Ficou com esse acabamento sequinho Então ele não fica acumulando muito Ele acumula porque é cremoso e tal Mas ele não é aquele Que acumula demais, sabe? Eu usaria ele mais pro dia a dia Claro que pra sair e tal Eu prefiro uma cobertura mais alta Eu acho que a cobertura dele é média Eu acho que precisa de outras cores Como eu falei pra vocês Mas vamos torcer aí pra Tracta lançar E ele é ótimo também pra esconder Alguma imperfeição na pele Pra deixar na bolsa, né? Pra você carregar e tal Porque ele é prático E o outro produto que a gente testou Foi o Cajal Stick Eu achei ele maravilhoso Impressionou a pigmentação, a maciez O quanto ele é a prova d'água Porque eu não consegui tirar ainda da minha mão aqui Já passei lencinho e tal Ele não sai Então isso me impressionou muito também O quanto ele é pretinho E a praticidade de ter o apontador aqui atrás Usar como base de sombra também Que eu acho que vai ficar bem bacana Se você quiser fazer um olho pretão, né? Então gostei muito também desse daqui Então essas são as novidades da Tracta Comenta aqui embaixo o que você achou legal Eu deixo pra vocês também as lojinhas que vendem Tracta Pra vocês acessarem E é isso, gente Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito Dá o seu like que me ajuda muito Um beijo e até a próxima Tchau Tchau